Eu só queria que vocês ficassem atentos ao seguinte, nós não temos o direito de errar. Eu vou dizer a mesma fase que eu dizia em 2003, nós não temos o direito de errar. Qualquer um pode errar nesse país, nós não vamos errar, porque nós vamos fazer tudo que tiver que ser feito. Porque, na nossa opinião, o povo pobre, que muitas vezes é tratado com desprezo, é na verdade um grande ativo desse país e que se ele estiver comendo, se vestindo, estudando, ele vai virar a pequena classe média ou a classe média baixa que vai virar o grande consumidor desse país. Eu só queria pedir para vocês, ajudem-nos a ajudar vocês, porque se vocês crescerem, o país cresce, o trabalhador cresce e nós venceremos. Muito obrigado.